Você foi convidado para o casamento real do príncipe Garosberto de Bedro e da princesa Bean. Aceita este homem para ser o seu legítimo esposo? Não mesmo! Ai, ai! Ai, meu Deus! Essa é uma péssima hora pra deixar de ficar tão chapada. Foi bom pra você? Eu quero comandar o meu próprio destino. Eu quero ver o mundo exterior. Eu me livraria de todas as doenças que assolam a humanidade. E as substituiria por doenças piores. Bean, você está descontrolada. Bebe a faraé! Eu nem sei o que gritar com você. Eu não sou tão ruim assim. Se bem que teve aquele cara que você matou. Seria ótimo se alguém pudesse levantar a minha cabeça um pouquinho. Não chega um momento na vida em que as pessoas precisam descobrir quem elas são de verdade? Pelo menos sou uma boa sorteira. Isto aqui é uma pet shop. Que sentimento estranho é esse que eu não quero que vá embora? Está esperando. Eu tive uma má ideia. O que tem de má ideia lá? Deixa pra lá. Eu já fiz. Eu estou muito orgulhoso. Eu estou me afogando. Eu sou o elfo. Beleza, não se esqueçam. O truque pra não ser levado pela cachoeira é subir a correnteza. Chuchu, beleza. Você pode fazer qualquer coisa se acreditarem em si mesmo. Aaaaah... AAAAAAAAAAAAAAH... Que preocupação... AAAAAAAAAAAAH... O que é isso?